Uma garista veio com a Bíblia. Uma garista veio aqui... Uma garista, uma garista, uma garista... Uma garista em filhos sociais... Uma garista em filhos... A história foi uma garista em filhos... A história não é dela, de filhos. A gente fez aquela garista em filhos... A gente fez... O que é isso? O que foi isso? Amém. 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 Look at this song. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri